1h27, sexta-feira é dia de música no BG. Já teve até dancinha, né? Você não curte pagode samba? Você curte, né? Curte. Você curte, Lamone? Quem é que não gosta, né? Hoje a gente vai receber ao vivo o Dil Silva. Ele é valadarense, está na estrada há quase oito anos e já lançou a primeira música Faz o Clima Aê. Quem vai apresentar o cantor Dil Silva pra gente é ele, o Miguel Bras, que vai fazer o Miguel. Faz o Clima Aê, Miguel. Ô, Nico, já estava comentando com os meninos aqui sobre essa música e já estamos fazendo o clima, viu? Além do Dil Silva aqui com a gente, temos o Pedro no cavaquinho, o Alisson na percussão e o Tiago no pandeiro. Meninos, boa tarde pra vocês. Sejam todos bem-vindos ao Balanço Geral. Já adiantou a música, faz o clima aí. Fala um pouquinho pra gente, Dil, o porquê desse título, o que te motivou, que te incentivou a fazer essa música, a compor essa música. Então, vamos lá. A composição da música é de Luciano Chaves, meu parceirão, amigo e mão grande. O refrão foi de um bordão que a gente usa aí durante os shows, né? Faz o clima aí, vamos embora, turma, faz o clima aí e tal. Aí o Lu, como ele é muito bom, compositor, ele já perguntou, não, me dá esse bordão, vou colocar aqui e tal. E aconteceu. Aí é uma música boa, criançada, gosta de cantar ela e é muito feliz com isso. Então, bora cantar? Bora. Chama o cavaco. Salve, Nico. Mais ou menos assim, ó. Muita energia positiva. Pedrinho. Acordei com o pé direito, hoje o clima tá perfeito, eu vou comemorar. Obrigado, Deus, por mais um dia abençoar, só gratidão no meu peito. Esse sou eu não tem jeito, é positividade. Bora, chamamos, passa, que hoje eu tô na atividade. Churra de responsa, gela de respeito, só os parceiros do peito. Hoje eu tô pra onda, o clima tá perfeito, bora, que hoje eu tô daquele jeito. Balanço, vem. Lá, 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 vamos brindar, vamos cantar, porque a vida é agora. Vamos que vamos, vem. Ixi. Vamos brindar, vamos cantar, porque a vida parte que a criançada gosta é essa aqui, ó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Faz o clima aí, faz o clima aí, faz o clima aí. Oh, oh, oh. Faz o clima aí, faz o clima aí, faz o clima aí. Boa, turma. Vocês estão aí há muito tempo na estrada, o pagode, o samba, e é o estilo que agrada muitas pessoas, principalmente no fim de semana, a gente vê em alguns locais aí. Fala um pouquinho pra gente, né? Como que você observa a aceitação do público em relação a esse gênero musical? Então, o samba, o pagode, é um ritmo brasileiro genuíno, né? Ele está ali nas cabeças, juntamente com o sertanejo, o rock, o forró, né? Reggae também, funk. Então, o brasileiro gosta muito disso, é bem diversificado, né? E estamos aí, o samba é bem aceito, é muito bem aceito, né? Ficou um tempinho aqui, o pessoal gostava tanto, mas não ia e tal, agora voltou com força, assim, bem bacana. Toma aí, fazendo samba. Agora é a vez da gente, vamos embora. Então, vamos colocar o pessoal de casa pra sambar? Vamos embora. Essa aqui, ó, pra deixar de lado o baixo astral e ficar top de linha no final de semana. Vamos embora. Deixa de lado esse baixo astral, erca a cabeça em frente ao mal, agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar, se em sua vida pode encontrar quem te ame com toda força e amor, assim sucumbirado. Tem que lutar, tem que lutar, não se abater, só se entregar, pra quem te merecer. Não estou dando, nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. Salveu, turma. Que coisa boa, Nico. Eles estavam contando pra gente também que não só é aqui em Minas Gerais que eles cantam, não. O talento de vocês também já foi para outros estados, né, tio? Já, sim, graças a Deus. É um pouquinho, já tem um tempinho, né, mas já tocamos no Espírito Santo, né. Próximo ao Rio de Janeiro também, já rodamos em Minas Gerais aí. É bacana isso aí. Então vamos cantar. Vamos embora. Ó o insensato destino. Chama. Ó o insensato destino, pra quê? Tanta desilusão no meu querer. Eu quero apenas ser feliz, ao menos uma vez. Consegui o acalanto da paixão. Fui desprezado e magoado com alguém que abordo, mesmo sem querer. Meu coração. Fui desprezado e magoado por alguém que abordo, meu coração. Valeu. Fala um pouquinho pra gente do projeto de vocês. Tem muito samba bom, né, cara? Nossa, mãe, que maravilha. Gente, é isso aí, ó. A música de trabalho da gente faz o clima aí, né, que a gente já tocou aqui, passamos pra vocês. Pode procurar, pode falar onde... Todas as plataformas digitais, tá? Tem o clipe lá no Instagram, no YouTube. Entra lá, dá uma moralzinha pra gente lá, porque cantou aquele likezinho top de linha, tá bom? E agora estamos lançando um evento com o nome de Vibezinha, que é pra poder fazer mais uma coisa grande aqui em Valadares, tá bom? Então, também tem o Instagram lá, arroba Vibezinha, e todos convidados a seguir, a participar e também ir no evento com a gente, tá bom? O Nico, reforçando aí, né, ele falou que o trabalho deles pode ser encontrado nas plataformas digitais. A gente vai só reforçar o Instagram, que é arroba cantordil, dil com dois L's, arroba cantordil. Então, lá, quem tiver interesse, vai conhecer todo o trabalho dessa turma, que está aqui com a gente. E fala agora, qual é a música que vocês vão cantar pra gente? Rapaz, vamos lá. Pode ser nem de graça? Pode ser nem de graça? Vamos lá. Nem de graça, né? Mas às vezes é de graça, sim. Vamos lá. Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você no coração É assim, ó É que não sou tão espaço Quase fui pra outro alguém Minha saudade, seu pai No teu abraço Não de mais ninguém Eu tenho dó Tenho dó De quem me conheceu agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Não Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Tão, tão bem Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Nem de graça Não leva mal não Só tem espaço pra você no coração É que coisa boa E há vários artistas de nomes nacionais, né? Pagode, samba Tem alguns deles que vocês se inspiram Demais a conta É um pagodinho gostoso, né? Você vê, a gente fica, né? É uma hora do almoço Possivelmente tem gente sambando lá fora Né? Uma hora tranquilinha Vamos fazer o seguinte Eu tenho São três, assim, que eu posso falar Que são uma inspiração São diferentes da música E também como empresário Tiaguinho É um fenômeno E também cantando Já tive a oportunidade de abrir show deles Do Exalta Samba lá Em 2010, né? Então o Tiaguinho é um cara Que a gente se espelha E acompanha bastante o serviço dele Porque ele faz Tem muita inovação E é um cara que tá, assim Pra mim, tá lá em cima, né? Aí, Zeca Pagodinho Martinho da Vila Cresceu ouvindo isso Né? E o Belo São, acho que Esses daí Que a gente tem como inspiração Eu gosto muito também De ouvir cantando Quando eu tô Em casa tranquilo Um camarada Que chama Éder Miguel Né? Do grupo Doce Encontro Então, são esses aí Muito bom Mas tem muita gente boa Muita gente boa mesmo Acho que isso é Esses aqui são Que tem uma Uma conexão De eu ter A minha infância E ouvir Adolescência E ouvir ali Né? Música dele Composição Que faz parte De alguma historinha Que a gente tem Né? Todo mundo A música Ela leva isso Então É basicamente Isso daí Beleza Você pode cantar A Zeca pagodinha Pra gente Pode Vambora Pode ser Essa aqui A gente viajava Pra praia E sempre rolava E eu quero Eu quero presentear A minha linda Donzela Não é prata Nem é ouro É uma coisa Bem singela Vou comprar Uma faixa amarela Bordada Com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada Verdade Vamos negar Essa linda emoção Que tanto bem fez Pro meu coração A minha paixão Adormecida Tem muita música boa Vocês podem cantar Do Tiaguinho pra gente Cantou do Zeca Agora do Tiaguinho O pessoal curte muito também Bora Bora Isso aqui Tinha no repertório Agora a gente não canta mais Mas vamos voltar Vamos colocar ela Bora Caraca moleque Que dia Que isso Põe um pagodinho Só pra relaxar Só praia Abre uma gelada Só pra refrescar Caraca moleque Que dia Que isso Põe um pagodinho Só pra relaxar Só praia Biquíni Bota uma gelada Só pra refrescar Saúde Tô com dinheiro Graças a Deus É isso aí Tiaguinho Bora cantar mais um pra gente Vambora Pode ser Tiaguinho Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais E eu vou aliviar Esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se pelo telefone é bom Imagina aqui bem perto Eu sentindo o teu calor Com o coração aberto Com você eu tô esperto Já me acostumei com teu jeitinho De falar no telefone Mesteirinhas pra me provocar Quando eu te pegar Você tá perdido Vai se arrepender de um dia Ter me tirado do teu lugar Peço por favor Não se apaixone Pois não sou aquele homem Que um dia o teu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho Sempre faço com jeitinho Coitada de quem acreditou Eu prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar De novo Prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais Que coisa boa Dil, Silvio e equipe Agitando o balanço geral Você pode cantar uma Do Martinho da Vila pra gente? Bora Sai Canta, canta Bora Isso aqui é o Ticaitã Que gostava dela Ticaitã Canta, canta Minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte Canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta Minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte Canta alto Que a vida vai melhorar 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 E a vida vai melhorar Salve o Martinho da Vila Coisa boa, fala um pouquinho pra gente A agenda de vocês já está completa Vocês falaram com a gente Que graças a Deus está bem completo É, isso aí, a gente está fazendo bastante Eventos particulares Em alguns bares também E agora lançando esse evento Próprio aí Pra gente poder ter uma Uma coisa nossa durante Pela menos uma vez no mês Mas graças a Deus, até o final do ano Está tudo ok Até ano que vem também, já tem algumas datas Pra 2025, mas Graças a Deus está abençoado Beleza, então vamos cantar mais um pra gente Bora, deixa acontecer Essa daqui também é de um grupo Que a gente se inspira bastante Pegou uma época muito bacana E é um dos principais grupos Do Brasil Segurando a bandeira do samba aí hoje Enquanto eles cantam aqui A gente agradece a participação deles aqui com você Aqui no Balanço Geral Eu volto com você Vamos continuar ouvindo o samba do dia Tá bom demais Deixa eu cumprimentar você que esteve com a gente Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Obrigado mesmo Papai do céu dando vida e saúde Estaremos de volta na segunda-feira Logo mais, Saulo Bernardo comanda o MGR com a 655 Ao vivasso aqui na Leste Bom fim de semana com a benção de Deus sobre nós Obrigado equipe Tchau família Deus te abençoe Só na caixa Você já disse que me quer Pra toda vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do teu viver sou eu E tá tudo bem Eu acredito Eu não tô duvidando disso Tomei conta hein Mas só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida Bora gente E você tá me ajudando a superar Eu não quero Eu não quero ser um mal na sua vida Deixa Nico Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontra a gente O nosso caso vai Deixa acontecer Deixa acontecer